Música Boa noite a todos, na samba panelista, mas hoje é o projeto Autoral Regional. É um trabalho que nós fazemos aqui, principalmente com o restaurante P200, de valorizar e abrir espaço para que os nossos artistas, artistas da cidade, que tem muita obra própria e tem talento, a gente apoia com a realização de diversos eventos. E eles, que estamos fazendo o Autoral MPB, estamos iniciando hoje com o Autoral Regional. Hoje trazendo como primeira dupla de apresentação o grande mestre da música, Benedito do Rojão, que está aqui com o seu regional, o seu grupo completo, e a gente espera uma boa noite para todos. Logo após o Benigni, teremos a Mazan, que vai estar aqui também colaborando conosco, fazendo sua apresentação. Na próxima terça, teremos mais duas apresentações de Dudela Zarueiras e Edglin e Miguel, grandes alfaneiros, grandes talentos. Na outra terça subsequente, teremos a apresentação de Marcelo Lancelotti e Pepicho Neto. Então, eu espero contar com vocês aqui novamente e estar aqui no Retorno. Vamos apoiar a produção cultural campinense, a mais autêntica música regional, o que não nos empresta e nos representa o Brasil afora. Então, uma boa noite para todos e com vocês agora, Benedito do Rojão. Eu, toda vez que faço um show, eu canto uma música de Jackson, que é para não enferrujar, e nem eu não chorar sem não cantar uma música de outra. E eu vou cantar uma música, que a música se chama Rosa Perfumada. Um samba do negro Jaquiel gravei, eu tenho um CD mesmo. Quanto é CD meu, eu boto dois sambas, um samba e... Eu gosto muito de samba, eu gosto de um samba. Só não gosto muito é de trabalhar, agora de cantar eu acho que... Trabalhar não é comigo não, porque tem uma música de Jaquiel, que é um negócio engraçado, que é... A mãe dele não tá ali pra trabalhar e eu não quero dormir. De novo! De novo! De novo! De novo! Perdi aquela rosa perfumada, Fiquei sem a minha marca, H42G de meu coração, O que me faz é a fruta do meu pé, Esse amor que foi desfeito, Sem a志, Perdi a bela roda, derrubada, de vez em que a minha mora pode perder o ódio assim O que me prendeu é a vontade do meu peito, percebam que foi de seu E hoje, no dia da alegria, se viu na alegria, a palavra de pertenção Se pegar vai ser seu meu peito, se você não deu lugar, já não deve ter que pensar no seu Vai ser se pegar vai ser seu meu peito, se você não deu lugar, já não deve ter que pensar no seu A minha arca, roda, derrubada, de vez em que a minha mora pode perder o ódio assim O que quiser feia ação mal, o que quer que esteja foi o que fez? No meu coração, e hoje não tem um lugar de milhão, que não tem um lugar de barra do país. Se eu for que esteja no meu coração, e você não tem um lugar, A CIDADE NO BRASIL Não tem uma alegria Na vida e na manhã A única traíça Se ver com as mãos Eu me deu uma caixa E você me deu um lugar E a minha filha Se ver com as mãos Eu me deu uma caixa E você me deu um lugar E a minha traíça Olha, velhinha É uma rosa E a minha filha Seu que returns E você me deu um lugar E a minha filha E a minha filha Eu me deu uma rosa E a minha filha E a minha filha Se ver com as mãos Eu me deu um lugar Olha se eu derrubar Se eu achar que você quiser jogar Eu tô bem feliz Maravilha Que terminou por hoje Aí agora Eu peço desculpa a vocês Agradeço de coração Capilé meu cantor Esse povo todo em aí Que admira a gente Eu agradeço a vocês Tenho fé que se Deus quiser Eu vou morrer com 200 anos pra cantar de novo aqui Mas aqui era bom Ficar aqui direto Cantando e tomando mereré Pelo menos eu não tomo nada Mas bebo água Aí eu tô rico em com isso E aqui nesse restaurante eu agradeço o dono Que é uma maravilha E ao menino do som Agradeço a Amazã Com a equipe dele Eu agradeço a todo mundo e vou Me desculpar Eu não me enganei quando eu pego pra cantar Mas quando eu pego pra cantar E quando eu pego pra cantar Mas quando eu pego pra cantar E quando eu pego pra cantar Para poder embalar E aí E aí Europa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto